Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars E mais uma vez pra falar sobre a atualização do jogo, cara O Brawl Talk é amanhã, às 4 horas da manhã e eu tô aqui fazendo um outro vídeo Porque me surgiram algumas coisas muito interessantes aqui, eu quero conversar com vocês antes desse Brawl Talk Mas primeiro eu quero pedir pra você me apoiar lá na loja do Brawl Stars Utilizando o código Vinho, aliás o código também funciona lá no Clash of Clones e Clash Royale E você ajuda demais o canal quando você faz isso, beleza? Vamos lá rapaziada, vamos lá Ainda bem que o Brawl Talk é amanhã, cara Porque sabe quando você imagina alguma coisa e de repente vem outra e você fica confiando nas duas E já não acredita mais em nada e não sabe mais o que vai acontecer? É o que vai acontecer comigo nesse vídeo, literalmente eu buguei, mano Buguei, buguei, buguei Hoje nós tivemos aquela imagem, obviamente eu vim com as minhas teorias de sempre sobre a atualização As teorias são minhas teorias, próprias teorias desde sempre Dificilmente eu pego de algum lugar, eu olho alguma coisa E quando eu pego eu sempre falo pra vocês, ó, tirei do Reddit, tirei de tal lugar e tudo mais Tudo bem, tudo tranquilo? Beleza Então pode-se passar algumas coisas aqui pelo meu olho que é eficaz na maioria das vezes Quando eu digo na maioria das vezes é porque dessa vez não foi tão eficaz E vocês dos comentários, vocês grandes inscritos que comentam e comentam bastante nos meus vídeos e acham que eu nunca olho os comentários É, eu te peguei, mano Seu comentário pode aparecer nesse vídeo de hoje aqui porque vocês são gênios, mano Vocês trouxeram as melhores teorias possíveis aqui sobre a atualização, inclusive melhores até que as minhas E eu vou, obviamente, lê-las com vocês, beleza? Beleza, vamos lá Primeira coisa, nós temos aqui Mariana Moreira Mariana Moreira comentou há 7 horas atrás desde esse print que eu estou fazendo agora aqui 6h12, ainda marcou, assistiu até 6h12, obrigado, hein Pessoas que assistem o vídeo assim, bastante tempo, eu agradeço de coração Aliás, a maioria de vocês assiste a nós, tamo junto e é isso aí Legal, ela começou bem aqui e não fez muito sentido do, sei lá, pinguim, pode ser que pareça um orelhão Enfim, eu não sei o que ela quis dizer exatamente aqui Mas sim, nós temos um brawler de gelo, entre aspas, no jogo, né O Mr. P não solta gelo, então ele não é tão gelo assim não É um pinguim que tem o habitat natural no gelo, mas que joga gelo, que lança neve ou coisa desse tipo Não tem, mas tudo bem, está certa, eu errei nisso aí também, eu não percebi Aí o outro mano mandou também aqui, que é o Gustavo Pan Falou, Mr. P é um pinguim e tem a ver com gelo E o novo brawler é de gelo então Olha só, já confirmou tudo aqui, cara É como se fosse uma equipe, tipo o grupo do Dinei Dinei? Eu acho que ele quis só a Daina, né Tipo o grupo do Daina, do Carl e Jackie, etc É, você está certo também, amigão Mariana e Gustavo Pan me deram uma grande lição de moral aqui E, pô, está certo, realmente tem um brawler de gelo no Brawl Stars Vocês estão certos, desculpa, estou errado, beleza? Outra coisa que eu falei no vídeo foi a correlação entre aqueles castelos árabes, lembra? Que tem lá no trailer do Mortis, lá do Mortuário do Mortis, etc Então, enfim, aí eu fui ler nos comentários, de repente apareceu Pedro Henrique Comentou há 5 horas atrás E ele falou o seguinte, 9h46, obrigado Pedrão Assistiu o vídeo praticamente até o final, você é embaçado demais Esses caras aqui eu admiro demais, por mais que ele vai me dar uma sapatada Tudo bem, não são castelos da Arábia Aquelas construções são russas Pesquisem no Google construções da Rússia E verão a verdadeira semelhança A verdadeira semelhança Caramba, hein? Pô, legal Aí eu falei, não, esse maluco deve estar louco, cara Só tem gente louca nos comentários dos meus vídeos, então Vai saber, né, cara? Aí, beleza Andando nos comentários, de repente, tem aqui, ó Há 8 horas, antes ainda do Pedro Henrique L.S. Underline Ô, meu amigo, L.S. Underline Aquelas torres da Arábia também parecem com aqueles negócios de Moscou, Rússia E o Mr. P parece ser um agente espião que é famoso, aonde? Na Rússia E na Rússia, neva muito Legal É uma teoria interessante aqui Agente, espião, tal Juntou as coisas aqui Esse aqui pensou bastante L.S. Underline Pensou bastante Curti Curti, curti, curti Achei legal Aí, beleza Além dele Depois daqui, 4 horas Aqueles castelos de fundo Lembra muito do castelo de São... Olha, já deu até nome Castelo de São Basílio na Rússia Que também casa um ambiente de neve Olha só isso aqui também Esses caras estão certos, rapaziada Olha só isso aqui Vocês podem observar aqui Esse castelo de São Basílio da Rússia Realmente parece bastante ali Com aquelas paradas Ai, me confundiu todo E agora? É árabe ou é russo, velho? Lembrando que a Supercell lançou Na Arábia Há uns 6 meses atrás O Brawl Stars Que não tinha sido lançado ainda lá Né? Só que na Rússia O jogo faz um sucesso absurdo É tipo o sucesso que faz na Coreia, cara É um negócio absurdo Então assim Poderia ser qualquer um dos dois Ou poderia ser nenhum Quem sabe Mas agora eu fiquei na dúvida E você? O que acha? Rússia ou Arábia, mano? Fiquei na dúvida agora Que negócio louco, velho Esses caras são todos doidos, mano Me bugando, me bugando Ai, uma coisa que eu não percebi, mano Um negócio que tava muito na cara assim E eu não percebi O cara falou o seguinte Se vocês perceberem na silhueta Você percebe Duas vezes colocou aqui o pronome Mas tudo bem Você percebe Que ele usa luva Fato dele estar atendendo O telefone do Mr. P E possui uma lista de tarefas Que possui tarefas bem cansativas Afinal Diz que não pode descansar Significa que ele trabalha No mesmo ambiente de trabalho Que o Mr. P E como o Mr. P é um pinguim Essa silhueta parece muito Ser de um esquimó Caramba, o maluco É brabo mesmo, velho Você é louco Além do fato de que Nas tarefas Está dando uma ordem De limpar a neve Provavelmente Isso significa Que eles trabalham Em um hotel No Polo Norte Tudo bem, vamos lá O fato de um telefone Com a cara do Mr. P Está ligando Para ele Significa que Ou o Brawl Talk Está por vir Ou O mais provável O Mr. P Está chamando Para o Brawl Stars É, isso aqui Me deu uma viajada aqui E analisando A arma deste personagem Junto com as minhas Outras descobertas Provavelmente Ele vai lançar Gelo e neve De sua arma Como aquele vilão De gelo da DC Que eu me esqueci o nome E eu também Porque eu não lembro A hora que eu gosto da DC E tudo isso que eu disse Tem grande chance De ser totalmente verdade Eu estou muito ansioso Para o Brawl Talk Aí eu li todo O comentário dele Falei algumas coisas Faz sentido Outras coisas Não faz sentido Aonde que ele tirou O hotel Esse moleque é doido Só que aí Rapaziada Teve outro comentário Com isso E outros E outros comentários Eu falei Mano Será que todo mundo Pensava a mesma coisa Só eu que não vi isso aqui Vamos ver aqui Aqui o Sr. M Sr. M em 2h30 Sr. M Assistia mais o Sr. M Não parou por aqui Para comentar não Assistia mais o vídeo Tem que dar mais tempo De tela para nós Você nunca foi em um hotel Já me deu uma voadora Olha só Até dei um dislike nele ali Porque ele me deu uma voadora Rapaziada Não gostei não Gostei não Indelicado Indelicado Sempre tem um sininho Na portaria Para você poder chamar Os funcionários Como carregadores De bagagem Não tem nada a ver Com alarme É o Mr. P Ele é um carregador De mal Mano Isso aqui Isso aqui Isso aqui Casou Esse negócio Casou Esse negócio Eu gostei Cadê Isso foi confirmado No Brawl Talk Passado Não sabia Sério mesmo Não sabia Que foi confirmado No Brawl Talk Passado Aí beleza Tranquilinho Aí o Toddynho 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 gostoso Mas eu prefiro o Nescau Enfim Deixa aqui Se você prefere Toddynho ou Nescau Teoria Essa nova atualização Pode ser tema Do hotel Que o Mr. P Trabalha O telefone Pode ser o telefone Que ele recebe Os trabalhos E esse hotel Já que o Mr. P É um pinguim É tá certo cara Todo mundo pensou Nisso aí Que o Mr. P É um pinguim Tinha tudo a vir Menos eu mano Por que eu não pensei Nisso aí E aí A nova Brawler Tá falando que é uma nova Brawler Tá falando que é um novo Brawler Não A nova Brawler Pode trabalhar nesse hotel também E aí A mão pode ser ela Atendendo o telefone Recebendo trabalhos E aí Os trabalhos principais É ela limpar a neve Dentro do hotel Mas por que tem neve Dentro do hotel cara Nunca fui no hotel Que tem neve não Tá vendo o amigão O amigão Que falou que eu nunca fui no hotel Já fui no hotel Mas não tinha neve Nem no hotel não Por isso que eu não sei dessas coisas Que que é isso rapaz Dá licença Com essa mangueira dela Que pode ser um aspirador de neve E aí Esse consertar as coisas Pode ser que tá mandando Consertar por exemplo O cano que entupiu Os caras davam viajada aqui né E o ataque dela Pode ser atirar neves Já que o aspirador Tem a opção de tirar o Ó De tirar o pó E as neves que tem dentro dele E o super pode ser Que puxa os Brawlers E solta a neve Os caras começam bem né mano Os caras começam bem Mas depois os caras Começam a dar umas viajadas Legal aqui Mas tudo bem Ficou legal Ficou legal Ficou legal Até deu um coração pra ele aqui Porque gostei de parte Da teoria dele E juntou com as outras Do hotel cara Que doideira mano Que doideira Aí continuando Esses negócios Sem noção Mas com noção Tem uns caras aqui Que eles comentam Uns negócios bacanas Começam a comentar Um negócio bacana Começam a te interessar De repente eles começam A colocar ET Começam a colocar Chupa cabra Começam a colocar Um monte de coisa sabe Saci pererê E começam a misturar As coisas tudo E de repente você não entende nada Você fala caramba Começou bem Mas de repente Sabe O Mr. P Trabalha no hotel Que o saci pererê E o chupa cabra E o ET de Varginha Aí já começou a bagunça toda aqui E confunde todo mundo né Mas beleza Vamos lá Joãozinho BR Falou o seguinte Essas tarefas aí Também pode significar Missões no jogo Boa Joãozinho Mano Eu não pensei nisso Eu concordo com você Pode significar Missões no jogo E eu não pensei nisso Joãozinho Obrigado Aí ele concluiu Porque pensa Esse telefone Pode ser o ícone Para acessar elas Dentro do jogo Quando você clica nele Aparece as suas missões Além dessas Outras coisas Que foi falado também Acho que poderia Muito bem Ser missões Vindo para o jogo E mostrou o Mr. P Por ele ser um agente Que cumpre missões Meu amigo A imaginação Tá boa mesmo Cara Os caras começaram A ver aqui Vai a imaginação Rodou solto E partiu lá Para a Rússia de novo Né cara Aí o LeoPC10 Também falou Só que há 8 horas atrás Essas tarefas Podem ser missões Do passe Sim Você pensou muito bem E concluiu Por exemplo Limpar a neve Pode ter neve Nos mapas E quando você Chega perto Aparece um botão Dizendo Limpar Para poder Passar daí Iria completando As missões assim Sei lá É Sei lá Sei lá Esses carinhas São muito legais Né cara Eles começam com Obviamente ali Com o negócio certinho Pei Eu falo Nossa Concordo com você Depois começa A dar uma viajada Nervosa Que doideira Ou seja Rapaziada Vocês Meus inscritos São muito inteligentes Eu que as vezes Vacilo aqui Esqueço algumas coisas Mas vocês Vocês tem uns negócios Nas teorias Que são melhores Que as minhas Por isso que eu trouxe aqui Senão eu não tinha nem Trazido aqui para vocês Aí tem um negócio Que é um negócio Que eu fui pesquisar Eu falei Não vou pesquisar Esse negócio aqui Por que? Porque o maninho Foi lá e comentou aqui Que é o Anima Random Olha só 318 Marco aqui no 318 Tomara que ele tenha assistido O vídeo até o final Porque é muito bom Acho que não é uma sirene Mas o chapéu Do novo Brawler Eu olhei assim Eu falei Mano Isso aqui parece o chapéu Deixa eu pesquisar De acordo com aquilo Que foi falado Árabe e russo Vou pesquisar chapéus Árabes E chapéus russos Vê aqui o que eu acho E não é que eu achei Um negócio muito legal Mano Olha só Árabe Russo eu não achei Mas achei árabe Tem um chapéu árabe Que se chama Tarboch Não sei se é assim A pronúncia Mas enfim Vai ser assim E ele é muitíssimo Parecido com esse negócio Que eu falei Que era uma sirene E aqui Não parece uma sirene Parece realmente Um chapéu E parece esse Tarboch Que eu estou falando Para você Que é um chapéu árabe Olha só Que negócio doido E tem uma outra imagem Que a Supercell Colocou lá Na aba comunidade Do canal Do Brawl Stars Que aparece um pouquinho Mais daquilo E realmente parece ser um chapéu Não parece ser uma sirene Não estou ficando louco Esse negócio de sirene Viagem né Ele está certo Realmente parece um chapéu Mas não parece o chapéu Do novo Brawler Porque o novo Brawler Aparentemente ele tem um gorro É isso mesmo Tem um gorro cara Inclusive tem algumas imagens Que eu vou deixando Para vocês aí Mostrando como seria Esse novo Brawler Tem umas imagens até Bem bacanas aqui Tudo mais Tem como se fosse Um boneco de neve Isso aqui é muito provável Que ele seja também Se ele utilizar neve ou gelo Pode ser que ele seja Um boneco de neve Aí seria legal Imagina só um boneco de neve Jogando neve nos outros Mas vai saber né mano Até porque Brawl Talk está aí amanhã Não adianta A gente vai ficar teorizando 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 Dá para fazer uns 500 vídeos Com as teorias de vocês aqui Das mais concretas As mais engraçadas Ainda bem Ainda bem Que o Brawl Talk está amanhã Porque cara Muita coisa me confundiu E agora É russo É árabe É nenhum dos dois A gente só vai saber amanhã 4 horas da manhã Beleza É isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui Falou Aquele abraço E é isso aí Fui E é isso aí